O que é o Jogo do Poder? Que é de você corrigir os investimentos, os gastos do governo apenas pela inflação. O economista João Sicsu fez uma avaliação, um estudo mostrando que se nos últimos 10 anos os investimentos em saúde e educação fossem corrigidos apenas pela inflação, como propõe o governo Michel Temer, nós teríamos hoje os gastos em educação e saúde 50% menores do que são atualmente. Quer dizer, isso se sustenta, Cid, ou seja, a arrecadação sempre cresce em uma velocidade maior do que a inflação, geralmente ocorre isso. Corrigir pela inflação por muito tempo, você pode esmagar de certa maneira a questão social, uma redução tão drástica que pode agravar ainda mais o drama social do Brasil. Você concorda, Cid? Eu vou além disso, eu concordo, mas eu vou além. No tal programa de governo chamado Ponte para o Futuro, fala-se, inclusive, em acabar com esse mínimo, percentual mínimo do orçamento para a saúde e para a educação. Quando você quer acabar com o percentual mínimo, você quer diminuir esse investimento, na verdade. Então, o corte nas áreas sociais está explícito, tem sido apresentado como programa de governo do Michel Temer, preparado por esse pessoal dele. Não há dúvida, o geral Tadeu fez um ajuste tem que ser feito, é verdade. Agora, que ajuste vamos fazer? Você pode ajustar, por exemplo, conseguindo mais recursos para a União, fazendo funcionar o que está previsto na Constituição, que é o imposto sob grandes fortunas. Você pode fazer uma reforma tributária, que faça com que o sujeito que ganha 4 mil reais assalariado não pague o mesmo percentual que quem ganha 80 mil, criando mais faixas. Você pode criar impostos sob grandes heranças, não digo que é pequena herança, do cara que tem um apartamentozinho, mas grandes heranças, criar impostos. Porque, aliás, como é no primeiro mundo isso tudo, não estou falando nenhuma novidade. Você pode mudar o sistema de... Por exemplo, o ITR, isso é uma coisa escandalosa, o ITR, Imposto Territorial Rural, equivale ao que é na cidade o IPTU, no campo é o ITR. Só que esse Imposto Territorial Rural, em vez de ser calculado pelo poder público, o próprio dono da terra diz quanto ela vale. Em cima disso é pago o imposto. Só que, se essa terra é desapropriada para fins de reforma agrária, há uma avaliação no preço de mercado. Ou seja, há um mecanismo para pagar imposto, ele paga pouquinho, mas na hora de ser indenizado é outro mecanismo, então ele vai receber muito. Então, há uma série de coisas que podem ser feitas, sem precisar estar arrochando o trabalhador. Imposto de renda do empresário, que ele não paga imposto de renda, porque a empresa paga... Assim, todo o grande, não, todo o grande é de renda. Ele não paga imposto de renda. Se não estou equivocado, o cientista político, seu irmão César Benjamin, publicou um estudo sobre isso, mostrando que na Europa, quase todos os países, o empresário paga imposto de renda dos recursos adivindos do lucro empresarial. Não, o que acontece é o seguinte, tem uma isenção para lucros e dividendos, participação no lucro e dividendos, que é como os auto-executivos são remunerados, então ele não paga nada. O acelerado que ganha em 4 mil reais paga 27,5. Enfim, é escandaloso isso tudo. Dá para fazer um ajuste que você não aperte ainda mais os de baixo. A Dilma já estava apertando, é bom que se diga, o ajuste fiscal dela não tocava no de cima. Com a vinda do Michel Temer, a perspectiva de apertar muito mais, arrochar muito mais os de baixo, diminuir os gastos sociais e fazer com que o trabalhador ainda pague muito mais por essa crise. Isso é um dos elementos que me parece permitir que a gente possa prever que os próximos meses não serão meses tranquilos. Vai haver muita revolta, muita resistência, numa tentativa de sair da crise, arrochando ainda mais quem já está sendo arrochado. Cristiane, você considera inescapável o afastamento definitivo da presidente Dilma no Senado? Eu pergunto isso porque na última semana, na última quinta-feira, a presidente Dilma deu uma entrevista à Rede Brasil, ao Luiz Nassif, e deixou entreaberta a possibilidade de realização de um plebiscito, caso ela reassuma o governo, para consultar a população sobre a convocação de novas eleições. Você acha que isso, essa ideia lançada por ela, pode sensibilizar de alguma maneira os senadores diante da permanência do quadro de crise que estamos vivendo? Eu acho que a nossa crise econômica diz muito sobre isso. E eu acho que à medida que as pessoas vão percebendo que esses cortes impactam a nossa vida cotidiana, quer dizer, o nosso acesso à saúde, à educação, provavelmente não da classe média imediatamente, mas a gente também viu que houve uma queda da adesão da classe média aos planos de saúde, tudo isso. Eu acho que uma mudança na opinião pública seria capaz, sim, de levar a uma mudança na votação do Senado. Mas isso é o imponderável, a gente não sabe. Eles estão negociando, as notícias que nós temos aqui, há negociações de todo tipo, inclusive saíram notícias sobre uma aproximação, talvez, de Lula com o Renan, que talvez indicasse uma construção do plebiscito para novas eleições. E, é claro, esses atores políticos vão continuar buscando os caminhos para solucionar. Nós estamos no meio de uma crise política. O que aparece do governo interino é sempre um discurso de um governo pleno, mas ele não é. Ele é um governo interino esperando por uma solução definitiva do Senado, que não vai ser apressada, ao que tudo indica. E eu acho, então, que todas as medidas econômicas que foram anunciadas, elas têm impacto sobre a opinião pública, sim. Quer dizer, eu acho que cada vez mais pode ir ficando claro que esse corte de gastos... Veja bem, eu queria só voltar um ponto. Durante o período da campanha pelo impeachment, o gasto público foi muito identificado a roubo, ele foi muito identificado o tempo inteiro a desvios, a má gestão. Gasto público nunca foi identificado a um Estado que se compromete com a atribuição de direitos à cidadania. E, nesse momento, essa discussão está ressurgindo, e está ressurgindo fortemente. Cada medida, a desvinculação das receitas da União. Quer dizer, você tem um governo que quer uma liberalidade grande para atuar dentro de um déficit que ele já provou, que é imenso, que é um déficit maior do que teria sido deixado pelo governo, e que vai ter liberdade para atuar fora das áreas sociais, quer dizer, porque não vai ter mais os mínimos necessários. Não é contraditório que, quer dizer, diante da necessidade de se fazer corte, diante da necessidade de se estabelecer minimamente o equilíbrio fiscal, o governo estimula a aprovação do reajuste dos servidores do judiciário e também de outros servidores, e, ainda assim, através dessa medida que está embutida ali, você crie 14 mil novos cargos, ou seja, soa incoerente para a opinião pública você falar em equilíbrio fiscal e, ao mesmo tempo, estimular a aprovação de projetos dessa natureza? É, é verdade. E a opinião pública fica sem entender, de uma certa maneira, como que esses gastos são feitos se todo o discurso é o discurso do corte de gastos. Mas, ao mesmo tempo, ela se dá conta que, quando há uma limitação, seja pela inflação, nós vimos o quadro realmente, o que impede, num momento de crescimento, com a entrada de maiores recursos, impediria um gasto maior, um investimento maior no sistema de saúde. Quer dizer, o SUS está ameaçado. O SUS é um grande sistema de saúde que tem um problema de financiamento que é gravíssimo, porque como financiar um sistema de saúde universal no país do tamanho do Brasil? Então, ele precisa de recursos adicionais. Isso é uma pauta que nós temos desde a Constituição de 88. Nós não temos solucionado o problema de financiamento do SUS, e, no entanto, agora nós temos um teto e agora temos a desvinculação das receitas, quer dizer, não temos mais mínimo. Então, é um momento de precarização desses serviços. E eu acho que, ao fim, para responder a questão, eu acho que essas questões finalmente vão sendo discutidas conforme elas são apresentadas e que têm impacto sobre a opinião pública. Mas eles ainda não estão aparecendo nas pesquisas, porque as pesquisas ainda estão dando que a maioria é favorável ao impeachment. A mesma pesquisa que dá uma baixa popularidade do presidente também, ela continua afirmando uma adesão ao afastamento da presidente. Então, eu acho que a gente está num momento incerto ainda, não dá para fazer previsões. Geraldo, esse niilismo que a população está tomada, essa negação de tudo, todos não prestam e tal, isso aqui está mais ou menos latente nas pesquisas, ninguém, não há saída, quer dizer, como é que se constrói uma saída política se a população não vê nos políticos habilidade, competência para produzir a saída para o Brasil? Ou seja, como se constrói uma saída se não há aprovação de ninguém para construir um caminho de saída? Essa é a tal da pergunta de um milhão de dólares, né? Todo mundo quer saber como é que resolve o problema. Mas eu diria assim, duas linhas. Você tem a linha, vamos dizer assim, da construção de um discurso de legitimidade. O exemplo, por exemplo, se você não nomeia ministros investigados pela Lava Jato, entre outras coisas, você está dando exemplos. Então, essa via não está sendo explorada, quer dizer, a construção de um discurso. E do outro lado é o que a gente chama hoje em dia de entregar bens e serviços públicos. Quer dizer, do outro lado, tem que resolver o problema das pessoas. O principal problema é o desemprego. Se você conseguir fazer com que essa curva mude de tendência, da deterioração hoje do emprego, da atividade econômica, fazer com que ela volte a ter um círculo virtuoso, provavelmente isso vai mudar o humor da opinião pública. Só que a opinião pública não dá saltos. É um processo lento até que as pessoas voltem a acreditar, voltem a apoiar eventualmente. Agora, só retomando um pouquinho da discussão, a questão é quem vai pagar essa conta? Quando a gente diz assim, vamos diminuir o gasto público em saúde e educação, por exemplo, não tem vazio. Se você diminui o investimento em educação, você abre espaço para a iniciativa privada ocupar esse espaço. Se a escola pública se deteriora, as pessoas vão correr para a escola privada. Se o SUS se deteriora, eu vou correr para os planos de saúde, para os hospitais privados. Esse é um erro. O ministro da saúde chegou a falar qualquer coisa assim, dizendo que bom seria se todos pudessem ter plano de saúde. Não, o próprio ministro da saúde. Não, justamente. A gente estimulando de alguma maneira e disse que há uma limitação muito grande para o funcionamento pleno do SUS. Não nos iludamos. Esse é um governo totalmente pró-mercado. Está muito claro. O presidente do Banco Central é ex-executivo, é economista-chefe do Banco Itaú. E ninguém coloca na pauta, a gente estava falando aqui de medidas, a enorme conta de juros que a gente paga. O orçamento público tem uma conta de 880 bilhões de reais, no ano de 2016, para pagamento de juros. O que a gente está querendo fazer? Equilíbrio fiscal para quê? O que é o superávit primário? Economia para pagamento de juros. É uma brutal transferência de renda da população para o sistema financeiro, com a taxa de juros altíssima, que ninguém coloca na pauta. Ok, vou fazer um rápido intervalo e voltamos em um minuto com o Jogo do Poder.